Se você fizer uma pesquisa com todos os problemas de matemática, todos os exercícios de matemática, o que aparece mais são os problemas de equações. Na aula de hoje, a gente vai falar da equação do primeiro grau, que dá início a esse tópico tão importante da matemática. Se você tem dúvida, na aula de hoje a gente vai falar de alguns detalhes e algumas informações que vai fazer toda a diferença para você. Então, fica aí que a gente vai iniciar mais uma aulinha. Vem comigo! Bom, pessoal, e o que seria problemas de equações? Na aula de hoje, a gente vai falar de problemas de equações do primeiro grau, porque a gente está seguindo uma sequência de aulas sobre equações do primeiro grau e os problemas também aparecem nas equações do primeiro grau. Na verdade, os problemas de equações aparecem em praticamente todos os outros assuntos dentro da matemática, porque a parte mais importante na análise de problemas de equações é a gente montar o problema, é a gente entender a linguagem matemática que está por trás daquele problema para montar esse problema e resolvê-lo. Então, muitas vezes a equação não vem prontinha para você calcular, por exemplo, a incógnita, o valor desconhecido. Muitas vezes não vem assim. O que vem é um enunciado, uma situação, problema, onde a gente vai ter que montar ele, montar esse probleminha, montar a equação para aí sim encontrar o valor desconhecido. Então, problemas de equações estão presentes em praticamente todos os assuntos que você vai ver daqui para frente. Então, faz parte da matemática básica. Hoje o tópico vai ser problemas de equação do primeiro grau. Na próxima aula eu vou trazer vários exercícios, mas hoje a gente vai analisar as palavras-chave que faz a gente ter dúvidas na hora de montar as equações, os problemas. Hoje a gente vai ver algumas situações, vamos aprender a montar rapidinho aqui. E no final a gente vai resolver uma questãozinha para aplicarmos o que a gente conheceu hoje, o que a gente aprendeu hoje. Então, vamos lá, vamos aprender a interpretar. A gente precisa saber interpretar os problemas. Pessoal, olha só, aqui estaria a nossa primeira situação. Vamos analisar o que está falando essa expressão aqui. A metade de um número é igual ao seu dobro, ao dobro desse número. Então, a interpretação conta muito aqui. A metade de um número, eu não sei quem é esse número. Se eu fosse, por exemplo, 10, a metade de 10 é 5, 10 dividido por 2 é 5, é igual a seu dobro. 10 vezes 2, o dobro de alguma coisa é 2 vezes essa alguma coisa, não é isso? O que ele está falando aqui? Outro detalhe importante, esse é aqui, já está falando, é igual. Muitas vezes não aparece é igual, aparece é. A metade de um número é o seu dobro, pode aparecer assim também. Significa a mesma coisa de é igual. Como é que a gente monta essa expressão aqui para ser de uma maneira bem simples? O número que está falando aqui, eu não sei quem é. Então, eu vou colocar aqui como um x, pode ser t, pode ser a, qualquer valor. Pode ser um quadrado, eu vou colocar aqui um quadrado. A gente não costuma trabalhar com um quadrado em um problema, mas posso utilizar qualquer símbolo, tudo bem? A metade de um número, a metade de um quadrado, um valor que é desconhecido, eu posso descobrir o valor desse número. A metade dele é ele dividido por 2. É igual ao seu dobro, ou seja, é igual ao seu dobro, ao 2 vezes esse quadrado. Beleza? Então, ele pede para você descobrir esse número. Na verdade, eu fui montando aqui, pessoal, para a gente não resolver, mas para a gente interpretar primeiro. É isso que ele está falando. Eu poderia escrever isso aqui, é mais comum a gente escrever através de letras. Então, x dividido por 2 é igual a 2x. É isso que eu estou falando. Montei um probleminha aqui, montei uma equação, tá? Depois, a gente vai analisar a sua resposta, o seu valor. Então, não tem nexo isso aqui que não vai dar. Pessoal, o problema aqui não é a gente responder as equações, e se a gente interpretar primeiro, porque essa parte é a parte que pega, faz muita gente errar. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para a segunda parte aqui. O quadrado de um número equivale à sua quinta parte. A sua quinta parte. Está falando do mesmo número. O quadrado de um número... Primeiro, quem é o número? Não sei quem é. Vou chamar ele aqui de A. Não sei quem é ele. O quadrado dele, o quadrado de qualquer número... Quem é o quadrado de 6? O quadrado de 6 é 6 elevado a 2. Isso é o quadrado de um número. Quem é o quadrado de 10? É 10 elevado a 2. Isso é o quadrado de 10, tá, pessoal? Então, o quadrado é sempre elevado a 2. Se eu falasse aqui o cubo, o cubo de um número é elevado a 3, tá bom? Então, isso aí a gente precisa ter em mente, tá? Faz parte da matemática básica. Então, o quadrado de um número... Eu vou escrever aqui, ó. O quadrado de um número... Chamei de A, né? O valor desconhecido. A. O quadrado dele equivale, ou seja, é igual... É um termo também para o símbolo igual. É igual à sua quinta parte. A sua quinta parte. A quinta parte desse número desconhecido. Então, o quadrado de um número é igual à sua quinta parte. Ele dividido por 5. Tudo bem, pessoal? Montei o meu problema. Falou equivale, falou é, falou é igual. Então, é esse símbolo aqui que a gente já conhece. A diferença... Outro termo que aparece demais. O pessoal fica com dúvida. A diferença é a subtração. A subtração entre o quadrado da metade de um número. Olha só. Já aumentamos um pouco o nível aqui. O quadrado da metade de um número. Então, olha só. Eu vou pegar alguma coisa. Mudei a cor da caneta aqui, pessoal. Que ficou meio claro. Então, olha só. O quadrado da metade. Então, eu tenho aqui... Eu quero calcular o quadrado de alguma coisa. A metade de um número. Esse número, sei lá. Vou chamar ele de T. Não precisa ser sempre X, não. Chamei ele de T. A metade dele é o quadrado da metade de T. A metade de T está aqui. O quadrado da metade é isso aqui. É essa expressão aqui. A gente precisa saber interpretar muito bem isso. Então, é a diferença entre o quadrado da metade e a diferença... Na verdade, eu poderia começar assim. A diferença entre o quê? Alguma coisa e outra coisa. É a diferença entre duas coisas. Beleza, pessoal? Essa primeira é o quadrado da metade. E a segunda é o quê? É a diferença entre o quadrado da metade e a sua terça parte. E a sua terça parte? A terça parte desse número T aqui. Então, T dividido por 3. Então, vai ser... Ele fala ali. É 10. Então, é igual a 10. Lembra que eu falei para vocês? Às vezes pode aparecer é igual, às vezes pode aparecer equivale. Ou pode aparecer apenas o verbo é. É 10. Então, é igual a 10. Montamos aqui o nosso problema. Dependendo, aí você vai resolver e vai encontrar o valor de T. Isso aqui vai recair na equação do segundo grau, que a gente não viu ainda. Mas a gente está aprendendo a montar problemas, pessoal. Independente do que aparecer, você consegue montar o problema. Depois você vai resolver. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu descer um pouco mais aqui, ó. Para a gente ver as próximas duas situações. Primeira situação aqui. O quociente... Quando eu falo quociente, é um termo que aparece demais. O pessoal tem dúvida. Quociente é o... É a divisão, pessoal. Diferença é a subtração. Quociente é a divisão. E o produto é a multiplicação. São termos que aparecem demais nos problemas. E a gente precisa saber identificá-los. O quociente entre... Ó... Eu vou até colocar aqui embaixo. Na verdade, eu vou até dar espaço aqui. Para a gente organizar o nosso cálculo aqui, tá? Então, ó... Vou descer aqui. Vou apagar, né? O produto ali. A gente já sabe que é a multiplicação. Então, olha só, pessoal. Vamos fazer com calma aqui, ó. O quociente... Quando eu falo quociente, é a divisão. Então, eu vou dividir. Eu posso usar uma fração, né? Até melhor. Eu posso usar uma fração. Então, é um quociente entre alguma coisa e outra. É o quociente entre a terça parte do dobro de um número. A terça parte do dobro de um número. Ou seja... Então, vamos calcular primeiro esse número. Eu vou chamar ele de x. O dobro desse número é 2x. A terça parte do dobro é 2x dividido por 3. Então, ó... Eu tinha um número. O dobro dele é 2x. A terça parte do dobro é 2x dividido por 3. Então, a terça parte do dobro de um número... O quociente entre a terça parte do dobro... E seu quadrado... Seu quadrado eu estou falando do número, né? O quadrado do número. x elevado a 2 é igual a 3. Olha aí, pessoal. Montamos o nosso problema. Perceba que a terça parte do dobro... Eu sempre começo de trás para frente, ó... A terça parte do dobro de um número. Então, primeiro eu calculo o dobro de um número. Depois eu calculo a terça parte dele. Muita gente... Olha, já sim. A terça parte... Pera aí, pera aí. A terça parte... A terça parte de quem? Lembra que é alguma coisa dividido por 3. A terça parte de alguém. Alguém quem? O dobro de um número. Beleza? Precisamos ter isso em mente. E é só a prática que a gente vai melhorar tudo isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos descer aqui, ó. Vou descer também esse problema que eu acabei... Colocando um pouco de espaço aqui. A gente já vai resolver ele, tá? Aqui a gente tem, ó... O produto do cubo da soma de dois números. E a metade da diferença entre eles é igual a 1. Bom, deixa eu ver se eu consegui aqui me expressar bem, né? Primeiro, eu vou me esconder aqui para não atrapalhar tanto. Ó, o produto... O produto é a multiplicação. Então, eu vou multiplicar, colocar o pontinho, já que a gente não utiliza mais x, né? Quando a gente está trabalhando com álgebra. O produto, a multiplicação da soma de dois números, ó. Então, a soma de dois números. Um eu vou chamar de x e o outro eu vou chamar de y. Então, é o produto da soma de dois números e a metade da diferença entre eles. Peraí, peraí, peraí. Diferença entre eles. A diferença entre eles é x menos y. A metade da diferença é x menos y dividido por 2. Então, eu tenho, ó... O produto... Entre quem, pessoal? O produto de... É... Do cubo da soma de dois números. Na verdade, aqui é o cubo da soma desses dois números. E a metade da diferença entre eles. Eu vou colocar aqui, ó... A metade da diferença entre eles... Peguei pesado aqui agora, né? É igual a 1. Então, aqui, ó... A gente tem duas expressões que depois a gente vai aprender a desenvolver. Esse não é o momento agora. O momento da aula, pessoal, foi pra gente apenas entender como montar esses problemas, tá? O objetivo aqui não é aprender, responder, encontrar o x e o y. Não é. É, primeiro, montar o problema. Aprender a identificar, a interpretar essas informações. Tudo bem? Se vocês têm dúvidas aí, ó... Podem deixar nos comentários, tá? Comentem se gostou da aula. Se não gostou, curta o vídeo. Porque isso aí faz uma diferença enorme na procura, na busca dos nossos vídeos, né? Outras pessoas que estão buscando, esse vídeo vai aparecer recorrentemente. E o pessoal aí vai ter acesso a esse material que eu considero com muito, né? Na verdade, eu fiz com muito carinho e tá com muitas informações importantes pro pessoal que tá estudando aí problemas de equações. Tudo bem? Então, eu vou esconder aqui pra gente agora ver a seguinte situação, pessoal. A gente vai ver aqui uma questãozinha que caiu na ESA e que trata de problemas. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que a gente resolve esse probleminha. Ele fala o seguinte. Determine o número, ó... Não sei quem é. Determine o número. Vou chamar aqui de A, tá? Determine o número. Cuja soma de sua metade, ó... A soma, tá? De sua metade. Então, eu vou somar aqui alguma coisa, né? Sua metade, que é metade de A? A dividido por 2. Seu triplo, então, ó... Tô somando a metade com o seu triplo. Seu triplo e sua quinta parte, ó... Então, eu vou continuar somando. Quem tá falando aqui tá somando metade, o triplo e sua quinta parte. Então, A dividido por 5 com 26, ó... Mais 26... Tô, eu tô somando tudo isso. É igual ao quintuplo do próprio número, do número que a gente chamou de A. Então, o quintuplo de A é 5 vezes A. É A multiplicado por 5. Pessoal, a gente já... Nas aulas de frações, nós vimos, né? Que era fácil encontrar... Resolver esse tipo de problema apenas colocando onde não tem denominador. Eu vou colocar 1 aqui, né? Isso, eu vou colocar 1 aqui também. E deixar os denominadores iguais, né? A gente usa a técnica do MMC. Mas eu ensinei pra vocês também que basta a gente tentar deixar eles iguais aqui. Ó, 5 e 2. Eu não tenho como transformar 2 em 5, nem 5 e 2. Mas eu posso multiplicar o 2 por 5. E o 5 por 2. Vai ficar igual a 10. Então, aqui já tá 10, aqui 10. Meu objetivo foi cumprido. Vou multiplicar aqui também por 10. Pra ficar tudo igual. Vou multiplicar aqui também por 10. E aqui por 10, já tenho os meus denominadores todos iguais. Mas o que eu fizer no denominador, eu tenho que fazer no numerador pra não mudar a minha fração, né? A ideia de frações equivalentes. Então, aqui eu vou multiplicar por 5, que foi o que eu fiz embaixo. Aqui em cima eu vou multiplicar por 10. Aqui em cima eu vou multiplicar por 2. Aqui eu vou multiplicar por 10. E aqui também eu vou multiplicar por 10. Tudo que eu fiz no denominador, eu faço no numerador. Com isso, pessoal, tudo aqui ficou 10. Eu posso eliminar os denominadores. Não preciso mais deles. E agora a gente pode resolver o nosso problema. 5 vezes A é 5A. Mais 3A vezes 10 é igual a 30A, né? 3A vezes 10 é 30A. Mais 2A. Então, vou colocar aqui, ó. Mais 2A. Mais 260, que é 26 mais 10, vezes 10, né? É igual a 50A. Então, eu tenho aqui 50A. Show de bola. Então, eu tenho aqui, ó. 5A mais 30A é 35A. 35A mais 2A vai dar 37A. Esse 37A eu passo subtraindo. Foi isso que a gente aprendeu. E vai ficar aqui 50 menos 37 vai dar 13A, né, pessoal? Então, 13A é igual a 260. Se você pegar o 26 e dividir por 3, vai dar 2. Então, 2 com 0, 20, né? Então, 1A vai ser igual a 20. O número que a gente está procurando é o 20. Depois, você pode ver, ó. 20 dividido por 2 mais o triplo dele mais ele dividido por 5 mais 26 vai dar 5 vezes o 20, que é 100, né? Isso tudo, colocando no A o valor de 20 vai dar igual a 100. Beleza, pessoal? Então, assim, ó. É muito importante que vocês tentem resolver a maior quantidade possível de exercícios sobre equações. Pode começar, eu até aconselho, você que está iniciando agora, independente do que você está estudando, né? Se é para concurso, para que você está estudando, se é para concurso, se é para o colégio, se é para a universidade. Enfim, independente. Inicie ali com problemas de equações do primeiro grau. Vai resolvendo e depois você vai aumentando o nível e você vai ver que terá muito mais facilidade de resolver outros problemas de equações. Independente do assunto que você está trabalhando. Tudo bem? Essa é a minha dica. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sino para receber aí todas as nossas notificações. Toda aula que eu postar, você vai receber no seu e-mail, no aplicativo. Enfim, vai ficar sabendo do que está acontecendo aqui. Beleza? Então é isso. A gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal!